Eu vou falar com o Délio Rocha mais uma vez, o Délio, porque o Délio tem mais informações lá de Brasília, depois de trazer para nós esse depoimento tão forte da Índia, da... Índia Tucana, né? Até simbólica essa figura. E eu diria para você, Délio, eu perguntaria a você, Brasília tem dado a atenção que merece a este assunto, a este tema, Délio Rocha? Bom, tem dado atenção a esse tema? Tem, mas nem sempre de uma maneira nobre, né? Hoje, inclusive, essa questão foi muito debatida ali no Salão Verde da Câmara, onde esse movimento ambientalista se reuniu, esses deputados, inclusive dizendo que o tema está servindo como moeda de troca. Quer dizer, apoio parlamentar em troca de flexibilização de leis que permitam aí revisão de reservas indígenas, diminuição de espaço para os índios viverem nesse país. Você está ao lado do senador piauiense Almano Ferrer, senador pelo PMDB. Quais são as impressões de Almano Ferrer em relação a esse momento político que nós temos vivido? Délio, boa tarde para você mais uma vez. Boa tarde. Senador, você ouviu a pergunta do Joel, ou se ele está querendo saber suas impressões sobre esse momento político que a gente vive no país? Um momento muito preocupante, mas o país continua trabalhando. Veja que esse ano nós tivemos uma grande produção no agronegócio. Agora, as questões políticas, econômicas, a questão do desemprego, enfim, problemas de toda a ordem e natureza, como temos o problema da segurança pública, a situação das nossas penitenciárias, os desemprego, o desemprego é visível por todos, todas as famílias, mais de 14 milhões de pessoas, e os empregos também precários chegam a mais, enfim, há uma situação muito delicada em que nós estamos enfrentando essas questões com muita determinação. Agora, creio que as questões políticas, a reforma que não fizemos, está no apagar das luzes, não damos, falo em tese, a resposta à sociedade, e é o que o país está exigindo em várias atividades econômicas, sociais. Eu ia até tocar nesse tema da reforma política, porque a gente vem acompanhando aí que essa reforma não sai por três semanas seguidas, essa votação foi adiada, ontem mais uma vez, e aí eu queria saber do senhor, senador, por que é tão difícil votar essa reforma? É uma reforma que deixaram para a última hora, eu disse isso há algumas semanas atrás, deixaram para apagar das luzes, questão de prazo. Ou seja, cada político, ser deputado, ser senador, quer ter a sua reforma. Isso aí não é possível, quer dizer, nós há mais de 20 anos, a sociedade, o Brasil, quer dizer, exige uma reforma política. E está aí, veja o que está acontecendo hoje no Brasil, com essa operação Lava Jato, enfim, uma série de coisas que decorrem exatamente do modus operandi ou facendi da própria política. Creio que não está havendo entendimento, entre os partidos, entre as lideranças, na Câmara dos Deputados. Nós aqui do Senado aprovamos há um ano atrás dois importantes pontos da reforma política. E essa questão de muitos partidos, a Constituição, a formação, veja que hoje nós temos 35 partidos legalizados, temos uma fila e mais de 50 outros querendo se legalizar perante a justiça eleitoral. E a questão que nós aprovamos, quer dizer, foi limitando, quer dizer, uma cláusula de desempenho, aprovamos isso e aprovamos também a questão relacionada às coligações partidárias do Congresso. Foi dois pontos fundamentais. E acreditamos que a Câmara analisasse essa proposta, como ela saiu aqui do Senado, creio que era um avanço. Claro que a grande discussão do momento, essa questão do financiamento da campanha do próximo ano. Esse é um dos pontos que, de princípio, veio a proposta de constituição de um fundo altíssimo, na situação que nós vivenciamos hoje, de 3 bilhões e 500 milhões de reais, que se somar a quase 900 milhões que tem o fundo partidário, isso vai para 4 bilhões e 400 milhões. E essa questão da cláusula, inclusive, ela impediria o registro, quer dizer, dificultaria o registro dos partidos, dificultaria o acesso dos partidos ao fundo partidário, a propaganda eleitoral gratuita, quer dizer, essa reforma poderia até ser utilizada para tentar se organizar isso, não é, Senador? Exatamente. Veja, o sistema que caiu eu tive que apanhar. Tudo bem, Senador. Você perguntou que o sistema... A cláusula de desempenho, quer dizer... Exatamente isso, quer dizer, hoje você constitui um partido, consegue aquelas 500 mil assinaturas, sem uma ideologia, sem um programa para o país, enfim, há uma facilidade muito grande. Com esta proposta aprovada aqui no Senado, nas eleições do próximo ano, o partido sobreviveria desde que tivesse 2% dos votos válidos em 14 estados da federação. Quer dizer, isso aí já era um fator limitante. Os entendidos, os especialistas nessa área, os analistas políticos, acham que em se adotando isso, nós ficaríamos com 8, no máximo 10 partidos. Quer dizer, já era uma limitação. Claro que o outro partido pode se constituir, mas não faria justo ao tempo de televisão e também ao fundo partidário. Esse é um ponto que nós consideramos importante, porque dentro do sistema presidencialista, como nós vivenciamos hoje, em que o presidente da República tem que negociar dentro desse sistema de coalizão, de apoio, tem uma coisa muito complicada. Você não diria negociar, vai buscar um entendimento de apoio com muitos partidos políticos. Veja que na França, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra, dois, três partidos, dois realmente, se revezam no poder. Então, cremos que dentro do sistema presidencialista, nós não pudemos conviver com um número muito grande de partidos políticos. Tá, senador, bem rapidinho, que o nosso tempo está encerrando, eu queria saber uma última coisa. No ano que vem, temos eleições, e hoje uma das vagas mais cobiçadas no Piauí é na chapa do governador Wellington Dias, que é o lugar da senadora Regina Souza. Hoje, existem vários candidatos a essa vaga, eu queria saber qual a sua posição em relação a isso, como é que o senhor vê vários candidatos tentando se habilitar a essa vaga na chapa do governador? Eu vou querer ver no próximo ano. Eu sempre tenho falado que é o momento da gente trabalhar. Os problemas, as dificuldades estão tão grandes, os desafios. Inclusive, a gente não pode falar em candidato quando não há ainda, quer dizer... Pré-candidato. Ou pré-candidato, quando não sabemos como vão desenrolar as eleições do próximo ano. Então, sobre eleições, eu particularmente, a minha opinião, a manifestação será dada no ano da eleição do próximo ano. Antes, porém, eu queria cumprimentar os meus amigos, Alivaldo Barbosa, abraçar o Joel, abraçando ele, abraçar todos os amigos que nós temos, tanto na TV Cidade Verde, que eu queria aproveitar e cumprimentar meus amigos Jesus Filho e Jesus Pai, mas, acima de tudo, aproveitar o portal para cumprimentar todos os piauienses. Mas eleições, nós temos que falar em eleições no próximo ano. Nós temos é que trabalhar. Acabo de chegar nesse instante do Ministério do Planejamento, onde estávamos tratando os recursos para as duplicações das estradas, questão da CBR 135 e de um estudo de viabilidade da nossa adutora dentro de uma série de outras questões. Muitas notícias boas, então, para o Piauí. Senador, muito obrigado. Joelso, Alivaldo, a gente volta com vocês aí no estúdio. Obrigado, Délio Rocha, direto de Brasília. Obrigado também ao senador Manofer, que derrubou o celular. O senador Manofer. Muito obrigado a vocês todos aí pela participação, direto de Brasília.